O Encontro Nacional debate os principais desafios para a internet no Brasil. Entre eles, o desenvolvimento de novas tecnologias, propostas de regulamentação e ampliação do setor. Tudo e todos conectados a qualquer hora o tempo todo. Há 18 anos, a internet mudou o Brasil. A comunicação ficou instantânea. O mundo ficou ao alcance de todos por meio de uma tela. E a prestação de serviços foi resumida a um clique. Quem não se lembra do trabalho que dava para entregar uma declaração de imposto de renda? Tinha as declarações que eram feitas datilografadas. E você imagina datilografar 100 declarações? E hoje atingimos aí o ápice, pelo menos no momento, que é as bandas largas em alta velocidade e entrega de documentos 100% hoje via internet. Fazer compras, pagar contas, preencher cadastros. Seja no serviço público ou no privado, o acesso à internet tornou-se objeto de desejo. Segundo dados da Federação dos Bancos, a FEBRABAN, 40% das operações bancárias já são feitas pela Rede Mundial de Computadores. Um congresso sobre internet, realizado nesta quinta-feira em Brasília, discutiu o crescimento do setor. A internet é um terreno fértil para o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica. Sobre a proposta de regulamentação do setor, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que acredita na aprovação do projeto apresentado pelo governo no Congresso Nacional. O governo é autor do projeto de marco civil da internet. Esse projeto é importantíssimo. Do nosso ponto de vista, embora tenha havido alterações na redação em função das negociações do Congresso, nós achamos que está adequado. O ministro Paulo Bernardo disse ainda que no ano passado foram investidos 25 bilhões de reais para aumentar o acesso à banda larga e que o governo já promoveu uma série de medidas para expandir o setor. O governo já fez medidas que vão ajudar nisso. Nós tiramos os impostos para a rede de telecomunicações, para a construção de rede. Tiramos os impostos dos smartphones. Também estamos desonerando as conexões máquina a máquina, que é uma coisa que vai crescer muito. É um chip de celular, semelhante ao que é usado no celular, mas que é usado para monitorar equipamentos, veículos, câmeras de segurança. Então, isso tende a crescer muito nos próximos anos. Levar a internet em alta velocidade para todos os cidadãos brasileiros é o grande desafio do governo, já que o mundo não funciona mais sem estar conectado. Hoje pararia o mundo inteiro. Não só o Brasil, não só os escritórios de contabilidade, mas o mundo pararia.